Pois é, você viu aí que o óleo chegou hoje a Ilhéus, mas o pessoal já foi rápido lá e limpou a praia. A Patrícia Laís conta pra gente, é isso mesmo, Patrícia? Tá limpinha por enquanto? Qual a situação? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde pra você, boa tarde a todos. A praia já está limpa por aqui. As manchas começaram a aparecer por volta das 4 horas da manhã de hoje aqui em Ilhéus, no sul da Bahia. O óleo atingiu pelo menos 1,5 km da Praia do Norte, que é de onde a gente fala ao vivo. Aproximadamente 60 pessoas, entre marinha, corpo de bombeiros, defesa civil e voluntários, trabalharam durante toda a manhã pra retirar o óleo da praia e deixar tudo limpo por aqui. E esse óleo voltou a aparecer hoje em grande quantidade em outra cidade aqui da Bahia. Foi lá na praia de Garapuá, na cidade de Cairo. Por lá, a região também é muito turística. A mancha de óleo que apareceu na beira do mar era muito grande, mas também já foi retirada por voluntários. Maju, é com você. Obrigada, Patrícia. Trabalho dos voluntários aí, fortes, firmes e fortes.